Não é o fim, abre o olho aí meu mano e vê que a vida não é só dinho Conhecimento adquirido foi trocado por um vídeo Inserido pros seus filhos na cultura fute Enquanto tem feminicídio dos maridos Acordos não são cumpridos e o combate parecendo nu Tem maldade e eu corto seu coração Pra você ver como cê é um ramelão Hoje eu te mato seu cuzão E a partir de hoje Ana Rosa não tem organização Não tem organização, cala a boca cê freguei Se matar eu se fudeu porque aí já vem mais seis Porque são sete na organização Não precisa só de mim, cê percebeu que cê deu papo de ramelão É isso aí, é isso aí Realmente vem mais seis Cê não tem respeito, se o coiote tivesse aqui não seria bagunçado desse jeito Aê, vai te fuder Cê sabe camarada que eu chego e mato você Fala isso né parceiro, com papo e essa ladainha Sou eu que gravo e dito faço tudo, inclusive as folhinhas O coiote é o criador Mas realmente eu faço essas porras, mas pra ele nós dá valor Realmente cê faz tudo isso no artefato E o coiote e o igão fica coçando o saco Aê, eu vou ter que te quebrar Cê sabe meu mano que agora eu vou te amassar Eles não coçam o saco parceiro, para de demência E mesmo se eles coçam, eu não mudo a minha receita Eu faço por todo mundo, eu não faço só por mim E o dia eu pensar assim, a batalha vai ter um fim Realmente, isso aqui cê tá divop Ficar na sua casa fazendo seu photoshop, né não? Porque cê perdeu seu tempo, é só lamento Hoje eu te quebro do rap e cê não é detento É foda essa cita, comete suicídio Photoshop depois reclama quando a batalha não tem vídeo Tá foda, mas quando nós faz, aí desvaloriza Tá foda as merdas que cê vê, já prioriza? Eu valorizo o Nemo, só que é pessoalmente O freestyle que eu faço bom é decorrente O que eu tiver pra falar, eu vou falar aqui no seu rosto Porque de rap agora cê é o oposto Mas pode ir pra parceiro, eu falo aqui improvisando Crítica constitucional é uma coisa Mas você tá hateando Essa que é a diferença, parceiro, na moral Pode dizer que é batalha, mas sossega no instrumental Aê, família! Marulho pra batalha! Aê, por hora de que começou Quem curtiu mais as rimas do Ribeiro? Bom web! Bom web do Zé! A batalha foi um monstro, mano! Pelo anão do caralho! O que é que eu filmo? Não, pode desligar o flash Que ó como tava Meu caralho! Calma aí, você que sai Tem que ligar o flash? Pera aí Aê! Vem se pega o trocadilho Que o verso não é oriundo Céu forte Eu te venço em 4 segundos Cê tá ligado, truta? É essa fita pra progredir Só pra contar 1, 2, 3, 4, 3 Mas você não chega aí O Zé que cê não pinta Que você é um bosta Tem que só faz 4 Porque você não aguenta a 30 Babaca! Então cê fica esperto Perverso Você é um bosta E não tem conteúdo no verso Eu sou a 30 Cê não entende O verso é oriundo Não entendeu a referência É a 30 contra o mundo Cê tá ligado, parça? É essa fita Seu verso é precário Tipo, mata esse otário Ixi, mas você é um bosta Você não entende Eu provo agora Que essa fita Eu chego e cê é famosinho Porque você é um merda E você é 30 Só com seus amigos E eu contra o mundo Eu provo que eu tô sozinho Cê tá ligado, truta? O verso aqui Cê mostra É essa fita Que eu sigo versando Aí na proposta Cê não entende, parça Meu verso aqui é green Cê diz que é contra o mundo Quer pagar de Scott Pilgrim? Nossa! Pilgrim nada Você é mó freguês Porque você é um bosta Eu bato em você E não no Zez Sabe por que? Você não entende nada Você é um bosta mesmo Vai se fuder Tipo, não, Zez Seu verso é precário Cê não bate em mim Porque eu não sou ex Eu sou extraordinário Cê tá ligado, truta? Cê não pega as fitas Que eu sigo versando Somente a verdade se habilita Mas cê não entende Que você é iludido Cê não é extraordinário Da batalha hoje Você é extraído, babaca Você não presta minha atenção Que eu chego nessa fita De fato, improvisação, feio É nóis, feio Terceiro 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 Caralho, ninguém é rastante Aê Atenção pra batalha Pra votação aí, família Diquê começou Barulho pro RS&T Uou Forfe Uou Terceiro 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 na casa Sua Se você quiser mão Se você quiser mão Você quer mão Não, Tarcy Deu grande Tira Tira Para aí Pede lá Pede lá pra ir revanche Pra ganhar do cara Aê Pra ganhar Então eu já te engana Mas calma Aqui não é bacana Até porque Se eu durmo Eu to no efeito Nirvana Mas calma Vagabundo No rap Cê tá sequela Ganho santa Tudo amo Vai Então você Não Então você fica certo Você não é meu chapa Você é um bosta mesmo Não entende Eu provo Sai do mapa Chapa Se você tem pressão Eu falo assim Você é perdido Se você quer baixar a pressão Se você quer baixar a pressão Então eu fumo narga Com maconha E narguilha Deu né Ganhou